Música Música A gente briga na senhora Dói muito doido Pra cada um numa troca Precisamos parar Com isso É a nossa decisão É que nósimbos E nósimbos E nósimbos E nósimbos E nósimbos A CIDADE NO BRASIL Me sento mais em mim, me dá um beijão Me dá um beijão Me dá um beijão